Eu te queria, eu te queria para mim Eu te queria, eu te queria para mim Eu te queria, eu te queria, eu te queria para mim Barba e cabelo moleque Sempre fui o seu moleque Que fica sambando numa perna só Só, 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 só Eu sou de um moleque ou de um pé Que fica sambando numa perna só Eu sou de um moleque ou de um pé